2, 1, let the battle begin. Maldéus, maldéus. Bueno, del déjà vu argentina, che, felicidades para un mundial. Nooo. Dios mío, tiene demasiadas pruebas para mí. No, 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 no. No, 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 no. No fue headshot. Era un poco más arriba. Vamos, déjà vu. Plasheo ahí como el CS GO. Vamos, déjà vu. Vamos, déjà vu. Ah, mierda. Tremendo tiraco. Estoy fallando unos tiritos. Tremendo tiracos. Tremendo tiracos. Ahora chega. Ah, la cagué ahí, ¿no? 15 segundos remaining vamos drogas, drogas ok, isso está melhor, isso está mil vezes melhor o arbol salvou, o sinto mais, sim o arbol salvou a Octavia, ninguém me pode negar não é? não lhe passa que às vezes como que o escudo maco é como que invisível ou seja não se vê quase nada vergonha essa ultima não lhe passa não lhe passa não lhe passa te vas puto servers de mierda e matava maco onde matava el grover y me sigue tremendo clip y ponía el título juego con déjà vu y pasa esto termina épico o picardo como dicen ahí no sé cómo dicen los argentinos pero ya web na que mierda y Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Yeah